E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre uma treta que está acontecendo entre dois comentaristas da nossa TV brasileira De um lado temos o Pedrinho e do outro lado temos o Neto Cara, essa treta envolve o Vasco, só assim pra já falar pra vocês de início de conversa Vai fazer sua aposta em Vasco e Fluminense e aposta pela Bet7k no primeiro link do comentário fixado Quer ganhar dinheiro apostando no Vascão e ficar ainda feliz com a vitória da Cruz Maltino Aposta na Bet7k no primeiro link do comentário fixado Lá não tem erro cara, tem bônus no seu depósito e você recebe o dinheiro que você ganha na aposta na hora Então não perde tempo, Bet7k, vídeo Tudo começou quando o Neto estava assistindo a partida de Vasco e Bahia E se incomodou com comentários feitos na transmissão Por quem estava ali comentando, por quem estava narrando o jogo E acusou a transmissão de ser clubista puxando pro lado do Vasco E ali nos comentários da partida estava um comentarista vascaíno Porra assumidamente, o Pedrinho jogou no Vasco O Pedrinho tem toda uma história de identificação com o Vasco Então o Neto meio que mandou uma indireta primeiro no seu programa para o Pedrinho Inclusive ele falou que a transmissão estava sendo clubista E também criticou os termos usados pelo comentarista Que para muitos, eu acho que para 90% das pessoas que assistem futebol Tem admiração pelos comentários do Pedrinho Sabem que ele é um cara que entende muito de futebol E que estudou muito para isso Então ele faz comentários a bloco baixo, bloco alto O time tal está fazendo tal jogada para criar espaço Então ele fala esses termos que são termos do futebol mais atualizados Que todo mundo conhece Que gosta de fato de futebol Não se sente incomodado em ver o Pedrinho falando dessa maneira Sobre os times E o Neto criticou até isso O cara falou, ah ele quer falar isso, quer falar aquilo Então porra, eu estou sentindo, eu estou sentindo, não sei Que o Neto está meio que ali mordido Porque o Pedrinho está ganhando mais repercussão Do que muitos comentaristas ali que são amiguinhos dele e tudo mais A gente sabe que o Neto muitas vezes cresce por meio de polêmicas Por meio de polêmicas ele mantém o seu nome lá no alto É um cara acostumado a criticar, a criar treta Com jogadores, com treinadores A falar de algumas instituições de forma mais brava Assim que a gente pode falar E em vários momentos ele diminui outros clubes Para engrandecer o seu clube E me admira muito o Neto falar de transmissão clubista Quando ele assiste ali os jogos do Corinthians Transmitindo e tudo mais Quase morrendo do coração o time dele jogando E eu assisti esse jogo Vasco e Bahia E em nenhum momento eu vi comentários clubistas Em relação ao Vasco Tipo de tentar enaltecer o Vasco Falar que o Vasco era isso, que era aquilo Não Era dito o que acontecia no jogo O Vasco fez um bom primeiro tempo Foi melhor do que o Bahia no primeiro tempo Já na segunda etapa o Vasco não jogou nada E o Bahia foi melhor No final das contas Um contexto assim final A vitória do Bahia foi merecida Sabe? E eu não vi ninguém desmerecendo a vitória do Bahia Eu assistia o jogo Taticamente É igual ontem Eu estava assistindo o Vasco e o Bahia Vocês assistiram? Sereto, Souza Bom Deixa eu falar uma coisa pra você Parece que o Vasco ia ganhar de 15 a 0 Os comentaristas Não, porque A evolução Se for mentira Se vocês não concordarem comigo Por favor, gente Não sou eu que tenho que ir Eu não sou dono do programa não, velho Eu falo 20 minutos aí Mas se quiser que eu calo É bom que eu calo também Eu já boto a matéria aí Ah, porque a evolução Ah, porque Ah, não sei o que Ah, porque o reativo Ah, o ativo Ah, o passivo E o Bahia só atrás Pum, 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 pum Só marcando Era pra ser quatro Pro Bahia E os caras tudo torcendo pro Vasco Ah, mas o Vasco Com essa bola no espaço 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 O espaço não existe Quem faz o espaço É quem lança a bola Que é ataque E aí Após esses comentários Do Neto Vou ver se eu acho o vídeo Pra passar aí Pra vocês do Neto O Pedrinho Respondeu Não citou nomes Mas todo mundo viu Que era pro Neto Por logo de manhã O Neto fala Mal do Pedrinho Pedrinho Mais tarde Gravou esse vídeo Que eu vou botar Aí também na tela Pra vocês Respondendo Ao Neto E eu achei muito boa A resposta do Pedrinho Fala meu amigo Beleza Você tá incomodado Que eu tô falando Transição ofensiva Transição defensiva Pressão pós-perda Bloco médio Bloco baixo Bloco alto Isso tudo tem te incomodado É que futebol mudou Por mais que você seja resistente Futebol mudou Mas pra isso Você tem que sair Da zona de conforto Que você tá Você não vai me levar Pra ir Pra onde você tá não Aí eu não quero ficar não Porque eu não vou Falar da pessoa Eu não vou atingir O jogador Da forma que você atinge Não vou Eu vou falar de futebol Goste você Ou não Goste você Dos termos que eu uso Ou não Mas eu não vou Pro teu lugar não Porque fazer o que você faz Eu não vou fazer Nunca Beleza? O que faltou Na resposta do Pedrinho Foi ele falar Não fui clubista Em momento algum Independente de eu estar Comentando o jogo do Vasco Sempre vai ser De forma profissional Porque senão Agora vai se criar Uma mística De que quando o Pedrinho Comentara os jogos do Vasco Ele está sendo clubista Contra as outras equipes E puxando o sardinha Pro Vasco Sendo que isso não acontece Eu acompanho Todos os jogos do Vasco Com o Pedrinho Comentando ou não E eu vejo que não E eu vejo que não Não existe isso Se existisse Eu falaria Sem problema Algum Antes de iniciar A partida Entre Corinthians Independente Del Vale Pela Libertadores Neto subiu o tom Contra comentaristas Da Globo Pelo trabalho Executado No jogo Entre Vasco E Bahia Transmitido Pelo Sport TV Embora não tenha citado O nome do Pedrinho Ou de qualquer outro Profissional Profissional Que trabalhou na partida O ex-jogador Não poupou Críticas Manifestando Incômodo Pela análise Feita E expressões Utilizadas Abre aspas Para o que disse O Neto Não sei Não sei se vocês Assistiram Vasco Versus Bahia Não quero Ficar Cornetando Quem é Comentarista Porque eu já sou Tão criticado Por todos eles Meu irmão Eu estava vendo Um jogo Que os dois Comentaristas Estavam vendo Outro Eles achavam Que o Vasco Iria ganhar De 10 a 0 Do Bahia Bahia certinho Era para ganhar De 4 Os comentários A reação Reativa Os espaços Quem dá espaço É o lançador Os caras falam O espaço Entre linhas Atacar o espaço Apolo 13 O que é Entre linhas Quando você Está jogando De meia Atacante Ou de segundo volante Você dribla Um jogador Quebrou as linhas Vai para Puta Que pariu Disparou O ex-jogador Na rádio Crack Neto Cara mano Dos comentários Do Neto Totalmente Sem sentido Sabe Não acho Que ele é burro De não entender De futebol Mas porra Ele está Falando besteira O Vasco Sim Começou o jogo Melhor Do que o Bahia O Bahia Poderia ter ganhado De 4 Poderia Porque no segundo Tempo O Bahia Teve várias chances Com o Vasco Totalmente exposto Mas no segundo Tempo Não seja Covarde Nos seus comentários No primeiro Tempo O Vasco Sim Teve situações De gol Porra Quem tem aí Mano Tem os melhores momentos Do jogo Só vocês assistirem E agora Ele vem pegando No pé do Vasco No pé do Pedrinho Por causa disso Mano Vai ver se eu estou Na esquina Mas é isso Rapaziada Comenta embaixo Também a opinião De vocês Pra mim O Neto Fiz um comentário Totalmente Desnecessário Desnecessário Criar uma treta dessas Desnecessário Só pra aparecer E conseguiu Que queria Ficando nessa Abração do Francisco Fui